Boa tarde, pessoal. É mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yaukai. O DJ Agora é uma OCP, uma oficina de criação de personagens, com o seguinte tema. Bom, na verdade eu não defini o título ainda. Mas ele começa com o título de O Martelo Moral. Isso vocês devem ter lido no título. E o que eu vou debater com esse título de Martelo Moral? Bom, vamos começar assim. Sim, a sociedade humana é constituída por uma pulsão, uma potência natural, digamos, viva, que também tem a ver com o modo como o universo se constitui, e ela se torna um tecido, um tecido também vivo, que tem a ver com como o universo se potencializa e se prolifera. Nisso, a gente cria segmentos dentro desse tecido vivo. Você pode pensar no ser humano como um dos órgãos dentro de um tecido de uma teia de relações de vida, que também engloba não-vida, na verdade. O Martelo Moral é a especialização de um órgão que começa a se tornar mais forte e mais entrópico, mais diretivo dentro do sistema. No caso, a gente tem um sistema fechado, chamado Planeta Terra, onde o ser mais poderoso, entre aspas, mais proeminente, mais bem-sucedido, é a espécie humana. Então, você tem ali uma espécie de potência aplicada, de êxito aplicado, de... tem uma palavra pra isso, de grande capacidade mesmo, de... enfim, de habilidade também. Essas palavras positivas, né, de você conseguir conquistar, de você conseguir manter sobre o controle, de você conseguir proliferar, de você conseguir ser vitorioso, e todas as qualidades que você dá pra alguém que consegue sobreviver. O que acontece quando você entra no tecido social, dentro da espécie? Você tem um corpo constituído dentro da espécie, pensa na espécie como um corpo físico, um corpo humano, e tem tecidos. Alguns tecidos têm maior vantagem do que outros, tipo, pode-se pensar que o cérebro é um tecido que tem muita vantagem, porque ele sempre tem que estar alimentado, ele sempre tem que estar bem, ele consome a maior parte da energia do corpo humano. Quando eu faço esse paralelo, a gente pode pensar no cérebro como se fossem os bilionários. Eles são aqueles que acumulam e aqueles que degradam o resto do corpo, se for necessário, porque ele precisa de energia. E você pensa nas suas mãos cheias de cicatriz, trabalhando na roça, no seu fígado, tudo lascado, por causa que você não está se alimentando direito, no seu sangue desequilibrado, de um modo ou de outro. Pensa que o cérebro é um pouco isolado, ele consegue sobreviver com pouco tranco, com pouco tocador, pouco sofrimento, e o corpo sofre. O corpo é o tecido social. Quando você perde as mãos, os pés, um órgão específico do corpo, que por alguma lesão, o corpo entra em falência e morre. A sociedade humana é igual. A sociedade humana, como se fosse um corpo físico, se as mãos, os pés morrerem, os bilionários, sendo qualquer tecido específico que você queira dizer, que esteja lucrando com isso, que esteja sendo vitorioso, assim como também com o meio ambiente. Se o meio ambiente morrer, se acabar a água doce e potável, se não tiver mais plantas e não tiver polinização, e as plantas pararem de germinar, se os animais entrarem em extinção, a menos que a gente tenha um outro planeta, o parasita sucumbe junto com aquilo que ele parasitou. Na mesma coisa no social. Se as castas mais empobrecidas e usadas, que sofrem preconceito, degradação, e são submetidas à violência, se elas decaírem, o resto decai também. Então tem toda uma gerência, uma engenharia, de como você parasitar o corpo. Que a longo prazo não funciona. O martelo moral é quando você tem segmentos ou órgãos que percebem isso e vão contra o outro tecido do corpo, tentando desempoderar ou diminuir a carga de estresse que esse tecido causa. Totalmente justificado. Isso é justiça, na verdade. O problema é, quando você, para além de usar o martelo para justificar o prejuízo que você está tomando, do tecido que está te explorando, pensando numa metáfora corpórea, digamos que o cérebro esteja explorando, você seja o sangue e o sangue esteja lutando contra o cérebro. Meio autoimune. Assim, na pegada autoimune. O martelo moral é quando, para além de você lutar contra o cérebro para tirar o poder dele, para tirar a... para justificar, para nivelar a justiça no tecido, você acaba se tornando... É... Bom, você não consegue apenas diminuir o poder, você acaba agredindo, não apenas o cérebro, mas infeccionando o corpo, digamos. A infecção é um método de defesa, mas ela é um método de defesa que é meio suicida, digamos. É como se você tivesse que usar certos mecanismos para você se defender, e esses mecanismos tivessem um coice, um recuo, e esse recuo lesionasse aquele que o usa. A palavra que a gente usa para quando a gente tenta defender alguma coisa, de maneira a... Bem, é... planificar e tirar a hierarquia por justiça, por uma equidade, sem que a inflamação aniquile o corpo, é complicado. Geralmente, se tiver ódio contra o ódio, ou se tiver um ódio que aniquile o outro, que... possa até eliminar esse órgão que esse órgão não é necessário. Digamos que você tem um dedo extra no corpo, esse dedo extra está explorando o corpo. Você amputa o dedo e sobrevive. Você pode amputar os ricos e sobreviver, mas infecciona. Entendeu? Se infeccionar, quer dizer que você amputou errado. Então tem que ter o método adequado de se utilizar a moral. É o martelo moral para você fazer o prego entrar na madeira com um golpe só. Se você fizer errado, você não apenas infecciona o corpo, como mantém um ciclo de regeneração de ódio, que é ódio contra ódio, que é o resultado de o corpo estar contaminado, o corpo está infectado. A sociedade está infectada e a moral tem a potência de ser tanto remédio quanto veneno. Então a moral pode ser seletiva e excludente ou ela pode ser ampliativa, não seletiva, globalista, no certo sentido, englobando e includente. E aí que está a pegada. Não existe moral aplicada numa sociedade que seja 100% includente. Sempre tem uma espécie de atrito, uma espécie de infecção, uma espécie de contaminação de ódio e de propagação da infecção, propagação do veneno chamado moral porque ele é mal utilizado. Isso é o martelo moral. Aí tem a metáfora que eu vou fazer. Fiz essa metáfora do corpo. Essa metáfora é um pouco existencial e a pegada dela é mais complicada. Pensa assim, você tem que ser o tecido do corpo humano, mas pensa aqui em 2020, 2.120. Eu não sei quantos habitantes tem no mundo agora, cerca de quase 8 bilhões de habitantes. Em 2.120, não importa o que você fizer, 8 bilhões de pessoas terão morrido, no mínimo. Esse é um cenário extremamente otimista. Pessoas morrem, pessoas nascem, mas no mínimo todos os 8 bilhões de pessoas que existem hoje terão morrido. Eu teria morrido, minha família terão morrido, seus amigos terão morrido, seus professores, todo mundo. Negros, gays, homossexuais, transexuais, de direita, de esquerda, presidentes, ex-presidentes, faxineiras, bilionários, talvez alguém sobreviva, mas enfim. Vai ser pelo menos 8 bilhões de pessoas mortas. Seus vizinhos, as crianças, seus filhos, talvez os netos, com certeza seus pais, com certeza seus primos, seus irmãos, mas está tudo no mundo morto daqui a 100 anos. 8 bilhões de cadáveres. No mínimo, sendo otimista. O que eu quero dizer é, a gente é um tecido social, a gente não é indivíduo. Tem uma metáfora que fala que a bactéria, por ser um ser que se clona, é a mesma bactéria, digamos, embora tenha variações ali do DNA e tal, ela vai mutando, ela vai evoluindo, entre aspas, mas você pode dizer que é uma espécie de organicidade onde o mesmo indivíduo nunca morreu. E na espécie humana, é a mesmíssima coisa. Eu não sei se a gente vai ser um número ou um nome. Por exemplo, o meu, sei lá, o meu antepassado de 3 mil anos atrás é um número. O meu antepassado de 10 anos atrás tem um nome. E daqui 100 anos, provavelmente eu ainda vou ter um nome ou vou ser um número, não sei. Mas daqui mil anos, daqui dois mil anos, eu vou ser um número ou vou ser um nome? E mesmo que eu ainda seja um nome, quem vai ser eu? Vai ser uma reinterpretação infinita de múltiplas gerações que vão retomar, eu estou dizendo de eu, mas qualquer um, a pegada é, não tem eu. A pegada é, somos um tecido social, somos a mesma pessoa. Somos o mesmo corpo vivo. Amputando órgãos e tecidos diversos, um órgão explorando o outro, infeccionando aqui e ali com ódio, com moral seletiva e excludente, com veneno, com infecção das mais diversas. Somos um corpo vivo. E vamos morrer. Eu não sei se a gente vai morrer daqui 10 mil anos, não sei se a gente vai morrer daqui 100 mil anos, talvez não morra, talvez, ah, vá, tem um Star Trek da vida, vá para outro planeta e blá, blá, blá. Talvez. Eu dou o braço a torcer, talvez. Mas, é muito baixa a probabilidade de que daqui 100 anos, todo mundo que está aqui, todo mundo que se odeia, todo mundo que se mata, todo mundo que tem algo a defender, que está usando o martelo moral de um modo errático, porque está causando atritos e conflitos, está causando infecção no tecido, porque é difícil mesmo não causar infecção no tecido, é como se fosse um sistema de... como é o nome do sistema humano, os glóbulos brancos, o sistema de defesa. É o sistema de defesa do corpo, porque o sistema de defesa do corpo é tecido contra tecido, no tecido social, que é a existência humana. Sem indivíduos individuais, mas sim na coletividade da soma de tudo. A soma de tudo é zero. O resultado é zero. É nulo. Não importa se você viveu por 20 trilhões de anos, ou se existiu por 20 trilhões de anos como uma espécie, ou se existiu pela eternidade como uma espécie. A soma é zero. Sempre vai ser zero. A importância e o significado vai ser zero, desde a origem até o fim. Não importa se tem 1, 2, 3, 20 trilhões. Ponto é. E aí é a moral da história desse vídeo. O martelo moral. Se você quer ter um corpo saudável, você vai ter que parar de ter o martelo moral. Você vai ter que aprender a usar a ferramenta que você tem. E você vai ter que parar de contaminar e de usar o ódio contra o ódio, o veneno contra o veneno, e ser moral seletiva e excludente. Você tem que tratar as pessoas que você trata no presente, no decorrer da sua vida efêmera, de 70 anos em média, talvez mais daqui a um tempo. Você tem que tratar todos como você trata a pessoa que você mais ama. A pessoa que você mais endelza. A pessoa que é o Deus para você. Tem que tratar ela com o mesmo respeito que você trata se é o Deus. não importa qual o Deus que seja. Não sei se é o Deus religioso, conhecido como Deus mesmo, porque o nome dele é Deus, Jeová, sei lá o quê. Ou se é o Deus muçulmano. O muçulmano não é mais um Deus. Ou se é a iluminação espírita, ou se é um dos deuses ameríndios, ou amborígenes, ou dos povos árticos, ou dos povos africanos. Não interessa qual o Deus que você acredita. Ou se é você mesmo, ou se é o Deus científico, ou se é o Deus antropocêntrico, que é o homem acima de tudo, o homem por si mesmo, como medida da existência. Você vai ter que amar a todo mundo, como você ama o seu Deus. Vai ter que aceitar, vai ter que diminuir a infecção, para que você consiga ter uma vida decente no tempo efêmero de vida que você tem. E assim, talvez, planejar para os seus tataranetos, ou whatever more, ou whatever em diante, tempo à frente, né? Tanto faz o tempo à frente. É uma vida digna. Porque esses oito bilhões de pessoas com quem você convive atualmente no planeta, no decorrer da sua vida, põe um ponto de fuga, vai. Do ano 2020 até 2120. Todo mundo vai morrer. Não importa em quem acredita. Não importa se leu 20 livros, se leu um milhão de livros. Não importa se é inteligente, se é burro. Não importa se é motorista, se é padeiro, se é o que seja. Não importa se você gosta da pessoa ou não gosta da pessoa. A pessoa tem o mesmo valor que você. Não importa se a pessoa é ruim e matou pessoas. Não importa se a pessoa é boa e salvou pessoas. Não importa se a pessoa é esclarecida. Não importa. Não importa a cultura. Não importa a moral. Não importa o qual sistema de defesa use para justificar a sua postura intelectual, a sua postura existencial. É tudo farinha do mesmo cachorro. Você pode usar essa metáfora. É tudo pó. E se você pensar bem, em 1920, tem alguns centenários no ano. Eu sei que tem alguns centenários, mas eu estou falando que todo mundo que nasceu, eu não sei qual era a população de 1920. Mas digamos que fosse, sei lá, um bilhão de pessoas. Esse um bilhão de pessoas provavelmente já morreu mais de um bilhão de pessoas até chegar aqui em 2020. e em 2120 vai morrer 8 bilhões de pessoas no mínimo. Sendo otimista. Talvez atinja 200 anos, talvez tenha, sei lá, se torne ciborgue, talvez a consciência seja transferida para elementos não biológicos, talvez ficção científica vire realidade. Talvez. Mas é quase certo que pelo menos os 8 bilhões de pessoas atuais, fazendo uma conta grosseira, estarão mortos. Ou seja, não importa no que você acredita, não importa se você é de esquerda, não importa se você é de direita, não importa se você é religioso, não importa se você não é religioso, não importa se você é acadêmico, não importa se você não sabe ler, você faz parte da teia, faz parte do corpo físico, do tecido social. E, bom, como eu falei, não seja uma infecção, não seja um veneno, não agreda as pessoas, não contamine o meio, não use sua moral como martelo, ou martelo moral. Não seja seletivo, não seja excludente, seja um cara legal. Fale para as pessoas que você gosta, que você ama elas, que você gosta delas. Fale para as pessoas que você odeia, que você não guarda rancor. Seja um super-homem nitchiano no sentido positivo, porque o super-homem nitchiano é complexo, eu não entendo direito a filosofia nitchiana. É só para pôr nitch no jogo, porque nitch morreu em 1900 e é bonitinho pensar que nitch é um dos um bilhão de cadáveres do século passado. É bom, é só uma metáfora para sair um pouco da caixa. Então, essa é o CPFD, CPFD não, é só a CP. Essa é a Oficina de Criação de Personagens, é mais uma elucrubação, odeio essa palavra, uma é uma criatividade, uma exploração da minha existência atual enquanto eu estou morrendo. Ah, eu posso pensar também em vidas de frangos, quantos frangos morreram no último século? Ou em vidas de galinhas, frangos e galinhas são a mesma coisa, ou em vidas de vacas ou porcos ou de algum vegetal. Quantos bilhões de formigas morreram em 100 anos? É tenso, cara. Enfim, o que quero dizer, a moral da história, eu não tenho muita moral da história, é que o martelo moral, nossa, usei a palavra por dois ângulos diversos, que o martelo moral é aquilo que a gente defende e eu sei que dói. A sociedade é um corpo, como eu falei, é um corpo físico, cheio de órgãos, órgãos que são parasitas uns dos outros, células que literalmente consomem as outras células na vida mesmo, não necessariamente comendo elas, mas consumindo o processo de vida delas, que é o trabalho delas, o esforço, a potência delas na existência, para que a potência dessas células parasitas sejam engrandecidas e que elas se enriqueçam e engordem o seu patrimônio abstrato, subjetivo, chamado, riqueza, chamado posse, como se você fosse dono de qualquer coisa que te circunda. Assim, tipo, não, você não é. Se você fosse dono, você roubou do cara que era dono há um século atrás, ou você herdou dele. se você quer ser herdeiro, você pode ser herdeiro, mas você não é dono de nada, assim, você é herdeiro circunstancial com uma fronteira aleatória e arbitrária, anacrônica, de posse sobre algo que não pertence a ninguém, como o ar, como a água, como as palavras, como a moral também não pertence a ninguém, você não é dono da sua moral, como a violência também não pertence a ninguém, porque você tem que exercer violência contra alguém para a violência se efetivar, então ela precisa do outro para ser efetivada, você não pode exercer violência sem o outro, nem que seja um outro não humano, pode ser um outro ambiente, vou cavar um buraco no chão, vou exercer força e potência num buraco no chão, estou exercendo violência contra o meio, estou modificando o meio. Jogando isso ao extremo, a potência de 10, é a sociedade, modificando a vida dos outros, fazendo eles lerem, fazendo eles aprenderem, fazendo eles submeterem, fazendo eles acreditarem em todas as tonalidades de crença que existem na sociedade humana, que são, eu não tenho a mínima ideia, é muita coisa, fazendo eles acharem significados e propósitos na vida dos mais diversos, também tonalidades mais diversas, e isso, cara, isso é existência, existência é isso. Vídeo confuso, vídeo complicado, não sei que não ficou tão claro, aí ficou um pouco brainstorm, né? Comecei de um campo biológico, fui parar num campo de explicação catastrófica. Ah, e não cometam suicídio, por favor, eu sei que vocês vão morrer, mas evitem se matar apressadamente, porque é inevitável mesmo, mas vive um pouquinho mais, uns dias, uns anos a mais, uns meses, sei lá, vivam até onde der, sendo vítima e sendo carrasco, porque sim, todo mundo é vítima e carrasco, vítima dos semelhantes ou do meio ambiente e carrasco dos semelhantes ou do meio ambiente, porque eu sei que você come, eu sei que você se alimenta, eu sei que você respira, então quer dizer que você é carrasco, quer queira, quer não, sinto muito de dizer isso, mas comendo arroz, comendo planta ou comendo carne, você não é melhor ou pior que outras pessoas, logicamente, que é complexo e que sim, é ridículo o modo como a gente faz aqueles abatedouros e faz aquelas cadeias de assassinato com os seres domesticados, que são os animais domesticados, eu sei, eu sei, eu não estou aqui sendo um hipócrita, eu sei, eu sei que dá para viver de planta, dá para ser, enfim, é só estruturar a sociedade direitinho e todo mundo combinar direitinho que dá fazer. Agora, vai ser feito? É, difícil. É, é muito, é o ódio, que gera o ódio, a bola de neve do ódio, a contaminação da sociedade humana, que é uma contaminação herdada, em certo sentido, do nosso material genético, da própria vida, porque a vida é assim, ela funciona assim, e a nossa moral que representa isso, que reflete isso, também é assim, seletivo, excludente, aniquiladora, consumidora, violenta. Agora, é lógico, você pode dizer, ah, mas o outro é mais violento do que eu. Sim, tem gradação, eu sei, tem gradação. Alguém que está reagindo, por exemplo, é pobre, ou sofre preconceito, é condicionado a ter uma vida precária, é violentado pela sociedade de N modus, eu não estou minimizando isso. Eu sei que é muito mais brutal e a vida dói muito mais, tem muito mais peso. Mas, com isso tudo, o balaio todo, mesmo você sendo vítima da sociedade, você pode exercer uma reação. E como essa reação se propaga, ela pode ser um um martelo moral que contamina, que infecciona, que é venenoso, que é seletivo e excludente, que é vingativo, e propaga o caos e propaga o atrito, ou pode ser um bom martelo moral que corrija as coisas sem infeccionar, sem causar um efeito autoimune dentro do corpo social. É muito difícil. geralmente a gente tem um efeito autoimune, geralmente a gente tem uma reação destrutiva, pungente, com uma força agressiva que gera normalmente violência, mas pode ser uma violência justificada, como eu falei, você pode amputar um dedo, tranquilo, mas toma cuidado no como você faz isso. É o como você cauteriza para não infeccionar, para aquele dedo não fazer mais falta. Então o que eu quero dizer aqui no fundo, no fundo, no fundo, revolução está tudo bem, mas tem que ser bem feito. se você quer amputar um dedo, jogar um rim fora, amputar um olho ou algum órgão do corpo que seja um órgão parasita, que seja um órgão desgraçado, que é um bilionário que não distribui renda, que está causando sofrimento e dor para o resto do corpo, que é, digamos que você seja o receptor nervoso do corpo de dor e você sabe que tem um câncer ali. Você vai querer aniquilar o câncer, só que se você aniquilar o câncer de modo errado, você joga um órgão inteiro fora. Digamos que o câncer seja um câncer no fígado. Você não pode jogar o fígado inteiro, ao menos que você faça um transplante para trocar o fígado. Então, você pode jogar o rico fora e pôr um outro fígado no lugar, que é mais ou menos a metáfora de que você, como pobre proletário, toma o poder e é um revolucionário que joga esse fígado cancerígeno fora. Eu estou usando metáforas corporais, mas enfim. e faz a função do fígado nova. Se torna um novo fígado, ou um novo coração, ou um novo pulmão, ou um novo dedo. Embora o dedo não regenere. Bom, o fígado também não regenera. Quer dizer, o fígado regenera, mas um pouquinho só. É, o fígado regenera um pouquinho. Vocês entendem a metáfora? Entendam? Martelo moral, filho. Martelo moral. Eu sei que dói. Eu sei que a minoria é machucada, eu sei que é agredida, mas quer você queira, quer não, você faz parte dos oito bilhões de pessoas que vão estar mortas daqui a cem anos e você tem que purificar as relações sociais para que os seus netos não façam a mesma coisa que você está fazendo agora e não continue com infecção autoimune dentro do tecido social. Aí você vai ter corpo ciborgue, você vai ter transferência de consciência, você vai mudar de planeta, não me desrespeita, eu vou ter morrido, eu estou nem aí. Eu sou farinha, do mesmo caixão que todo mundo. Gostei da metáfora. Então é essa a pegada. Não me desrespeito o futuro, me desrespeito as minhas ações presentes, me desrespeito a minha tentativa de não infeccionar o tecido social e não ser infeccionado também pelos atritos corriqueiros das relações humanas. E é isso que eu quero dizer nesse vídeo aqui. Martelo moral. Retomando um pouco o Nietzsche, eu peguei um pouco do Nietzsche. Eu não li Nietzsche inteiro, eu li algumas coisas, mas Nietzsche é uma pessoa difícil. Eu também devo ser uma pessoa difícil. Mas a ideia é essa. Bom, boa sorte para quem estiver vivo. Se alguém ver esse vídeo daqui a alguns anos, ou sei lá quando, ou se nunca mais vê, se ele também virar farinha junto comigo, tudo bem também. Boa sorte com a sua sociedade, boa sorte com as suas relações afetivas, boa sorte com as relações cosmológicas. Tomara que o meteoro não atinja o seu planeta. se é que você vai estar nesse planeta. Sabe, sei lá, onde você vai estar. Boa sorte com o ambiente, com os seres vivos, aliás, que você vai consumir. Sejam eles orgânicos ou não, vai ver que você consiga viver de proteína ou de molécula, não sei. Vai ver que você para de ser antropocêntrico e se vincule ao círculo natural das coisas. Vai ver que você seja uma consciência cósmica, cosmológica, sem um corpo orgânico organizado humano e seja, sei lá, luz, fofinha e se locomova como fóton. Bom, talvez. E sua consciência seja um universo inteiro, o que é bonitinho de se pensar. E, bom, sei lá. Até mais, pessoal, me estendi demais no vídeo-vídeo. muito multifacetado, muito bizarro. E, bem, é essa a mensagem que eu tenho para dizer. A gente tem uma história de milhares de anos, de milhares, milhares ou mais de milhares, centenas de milhares de anos e eu não sei o que vai acontecer. Bom, vou cortar por aqui porque eu estou começando a divulgar para... aleatoriamente. Até mais, pessoal. Falou-se.